O que eu vou falar é sobre o mundo espiritual. É quando você tem um corpo físico. É óbvio que antes de você ter o corpo físico, você tinha um corpo espiritual. E esse veículo espiritual, ele antecede o nosso nascimento. Quando você vai nascer, ele entra dentro do corpo físico. Ele é a tua consciência. Ele é o que você foi nas outras vidas. Nós não podemos esquecer que nós temos, no início da nossa origem, nós temos uma mônada. Essa mônada, ela cria o teu corpo mental. O teu corpo mental cria o corpo astral, que é o que eu estou falando hoje. E depois, cria-se o corpo físico, para ter experiências aqui nessa terra, nesse mundo físico, com a possibilidade de nascer e morrer. Porque essa possibilidade nós temos mesmo. Não tem jeito de a gente achar que não vai morrer. Então, o espírito já é diferente. O tempo dele é um tempo indeterminado. Mas ele também pode sofrer a condição do desaparecimento. Assim como o corpo mental também. De qualquer forma, hoje eu vou falar um pouco sobre o espírito. O nosso espírito é uma coisa fantástica, porque você não precisa colocar o pé no chão para andar. Você não precisa fazer nada que seja físico. Você vai lidar com coisas espirituais, realmente. Uma dimensão que é uma dimensão muito mais sutil e que permite que você flutue, permite que você se desloque em grandes velocidades, que permite que você saia fora do planeta, porque você não precisa respirar. para falar, mas eu, isso, meu espírito é respirar. Olha, o nosso espírito, ele simplesmente, ele não precisa das coisas físicas que nós precisamos para sobreviver. Você não precisa de um alimento, não precisa de nada disso. Se o espírito precisar disso, é porque ele está numa condição muito precária, muito infeliz. A partir de um momento, ele não precisa mais dessas coisas. Ele está livre. Ele pode se deslocar para qualquer lugar do universo. Ou dos universos. E é importante a gente ter essa consciência para saber que nós somos, com o nosso potencial, trabalhado aqui na Terra, nós nos tornamos consciências que podem evoluir e chegar num nível em que nós ficamos muito diferentes do que nós vivemos aqui na Terra. Você vai viver muito mais tempo até que você atinja o corpo mental. Se você quiser viver no corpo mental, você vai ter que fazer um esforço. Eu, pessoalmente, já tive experiências em corpo astral e em corpo mental. Então, eu posso dizer que o corpo mental ele é um espaço de conhecimento que nos permite ir muito além do que nós já conseguimos ver no corpo astral. E no corpo físico. Então, nem tem condições. As nossas restrições diminuem à medida que você vai tendo mais consciência. Isso é claro para todos nós. E se você consegue realmente chegar ao nível de ter consciência no corpo astral num percentual bem alto, por volta de 98%, 99%, depende do seu controle do corpo, do veículo físico, você vai poder viver a experiência integralmente e se deslocar para o corpo mental. Mas, se não, nós vamos ficar panguando aqui no corpo astral, entra do corpo, sai do corpo físico, entra do corpo físico, sai do corpo físico. E nós nunca crescemos o suficiente para nos libertar. Nós precisamos nos libertar. É óbvio que, para isso, nós precisamos de esforço. E é um esforço que acaba sendo muito maior do que a vida física. Nós precisamos ter consciência do mundo espiritual. Senão, nós vamos nos perdendo. E pode ter certeza que um belo dia, se você não crescer o suficiente, você se perde. Se perde mesmo. Este mundo é um mundo que está para acabar. Ele não é eterno. Nada é eterno. E, então, basta ter alguma coisa aqui que seja terrível, ou mesmo a nossa aproximação do Sol, e esse planeta já era. e nós podemos ir embora com ele e podemos continuar sem ele. Porque o Espírito não precisa de respiração, não precisa de oxigênio, não precisa de água, não precisa de nada. Ele simplesmente é o Espírito. É isso. é isso. Vamos lá.